Olá pessoal, hoje trago-vos ao canal um tutorial para agregar aqui a instalação de qualquer aplicação de operadora quer seja em Android TV, Google TV ou Fire OS, estamos a falar então de Boxes ou Pans Android TV, Google TV e dos Fire TV Stick. E o objetivo é assim fazer-vos um tutorial em que vos explico quais são os programas que vocês têm que instalar independentemente do sistema operativo, porque são aplicações que existem em qualquer dos sistemas operativos e assim vocês conseguem instalar o nosso TV, a Vodafone TV ou a aplicação da MEO também pensem na aplicação da Eleven Sport e da Sport TV e assim vocês independentemente da vossa operadora conseguem instalar estas aplicações mesmo que no vosso aparelho não apareça a aplicação nativamente portanto isto foi um backup que eu fiz da minha Nvidia Shield, eu fiz backup destas aplicações todas as aplicações podem ter atualizações e nesse caso vocês têm que me indicar que a aplicação precisa de uma atualização e eu assim atualizo na pasta, aviso e assim vocês conseguem instalar a versão mais recente porque o único defeito que isto tem é que como eu estou a fazer o backup das aplicações da minha Nvidia Shield e a disponibilizar numa pasta, sempre que existe uma atualização eu tenho que ir à pasta e atualizar para vocês terem acesso às aplicações. Portanto, seguindo aqui o exemplo da Android TV, eu vou à loja da Google, vou instalar a aplicação Downloader e vou instalar a aplicação Explore. Depois de instalarem o Downloader, têm que abrir o Downloader e vão escrever o link bit.ly barra apps operadoras PT e vocês estão a ver que vai aparecer uma lista das aplicações que eu fiz então backup, devem abrir em fullscreen caso não estejam a ver a aplicação que está mais abaixo, portanto se abrirem em fullscreen vão conseguir ver todas as aplicações. Depois há uma questão de instalarem. Em relação à instalação, se for uma versão APK, vocês só têm que fazer o Downloader e pelo Downloader vocês conseguem instalar diretamente a aplicação. No entanto, se for uma aplicação que está em formato zip, como eu tenho duas versões que estão em formato zip vocês têm que fazer Downloader, têm que depois abrir o Explore e no Explore vão à pasta onde fizeram o Downloader, vão abrir o fecheiro zip e vão carregar no Instalar e isto vai fazer a instalação então desta versão que vem em zip. E desta forma, quer seja um APK, quer seja um zip, quer seja NOS TV, Novo, MEO, Vodafone, Eleven Sport, Sport TV em princípio vão conseguir instalar e vai funcionar no vosso dispositivo mesmo que a aplicação não esteja lá nativamente. Portanto, é uma questão agora de me indicarem se as aplicações estão atualizadas, se funcionam e dizerem em que aparelhos é que não funcionam para eu ver que situação é que posso arranjar. No entanto, o objetivo deste tutorial é mesmo ser um tutorial que está preparado para funcionar em Android TV, em Google TV e Fire OS. Acho que assim, desta forma, independentemente do aparelho em que vocês utilizem, vão conseguir instalar estas aplicações e vão conseguir usufruir então das aplicações das operadoras ou então das aplicações que são mais direcionadas para o desporto e que vocês têm subscrição. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida deixem nos comentários, subscrevam o canal para que eu tenha recebido novidades e vemo-nos no próximo vídeo.